Até, bom, qualquer gancho aqui eu vou colocar em meio no meio, porque tem bastante, em meio no meio. Mas o Maicon Oliveira, ele falou da questão da manobra também, que a gente vai discutir depois, mas ele fala assim, a frase do GP de São Paulo, it's not over yet, ou seja, ainda não acabou. E é exatamente isso, eu acho que o tamanho, eu acho que o significado dessa corrida do Hamilton foi justamente isso. Não acabou. Gente, eu tô aqui. Olha o que me lembrou agora, uma coisa até, inclusive, fazer um gancho aqui fora da Fórmula 1, porque inclusive hoje o Pelé falou do Lewis Hamilton, fez uma homenagem ao Lewis Hamilton. E eu me lembro de uma entrevista do Rivelino, falando do Pelé, que no vestiário, alguma época lá no jogo, uma Copa, não me lembro exatamente, que o pessoal tava falando que o Pelé tava acabado. E ele falou assim, que foi uma das coisas mais emocionantes que ele viu na carreira dele, foi que ele viu o Pelé no vestiário chamar todo mundo, gritar e falou assim, o Pelé arrebentou no primeiro tempo, jogou muito, no intervalo ele bateu no peito e falou assim, eu não morri. E eu acho que o Hamilton, isso que o Hamilton fez ontem, no final de semana, eu acho que foi meio isso. Tipo assim, eu tô aqui, eu tô aqui ainda, eu sou o Hamilton. Me respeitem. Não acabou ainda. Eu acho que foi realmente uma, digamos assim, uma fera enjaulada, que soltaram ele ali e falou, não, eu vou, eu vou ganhar, eu vou buscar, eu vou, eu não vou entregar o campeonato. Eu quero ganhar o oitavo título. E claro, casou com a troca de motor, a troca do motor de combustão da Mercedes, casou com um carro que estava perfeito ali, para aquelas condições de pista. Só que, para o carro, o carro só é bom, para o carro bom realmente funcionar e maximizar o seu desempenho, precisa ter um cara do calibre de Lewis Hamilton ali pilotando. E foi o que o Hamilton fez. Ele foi para cima, ele arriscou tudo na sprint. Teve um momento que eu fiquei pensando, pô, será que o Hamilton, enfim, né, querendo ou não, o que vale é amanhã. O que vale, eu até cheguei em determinado momento, pensar assim que o Hamilton poderia nem correr a sprint. Tipo assim, ah, vamos trocar motor aqui mesmo, trocar o motor, largar em último e largar em último aqui e tentar fazer alguma coisa. Mas não, já na sprint, que teoricamente era uma coisa que não valia nada, porque ele ainda ia levar cinco posições, ele foi para cima, arriscou tudo, botou a faca nos dentes e falou, não, eu vou, eu vou para cima. Na corrida de domingo, mesma coisa, foi para cima. Então, para mim, o tamanho dessa vitória é para não subestimar um cara como o Lewis Hamilton, porque muita gente, ah, o campeonato já está assim, o Verstappen é favorito, o Verstappen é isso, o Verstappen é aquilo, esse campeonato está na mão do Verstappen? Não, não é assim não, não é assim não. O Verstappen tem grandes chances de ganhar? Claro que tem, mas o Hamilton não vai se entregar tão fácil e eu acho que essa vitória ontem no Brasil mostrou realmente para ele, mostrou realmente para todo mundo, que ele ainda está no jogo, que ele ainda quer ser campeão e a gente falou, a gente fala muito aqui, durante toda a temporada, falou da questão moral, porque você, moralmente, você tem que mostrar superior. Essa vitória do Hamilton ontem, moralmente, foi gigantesca para cima do Max Verstappen e querendo ou não, isso também pode fazer uma diferença lá no final do campeonato.